Seguindo o balanço geral, uma mulher de 36 anos morreu afogada num lago na comunidade Bom Jardim, em Campo Belo, no sul de Minas. Foi na sexta-feira à tarde, Taísa Miranda Sampaio teria ido nadar com o namorado na represa da cidade. O homem relatou à polícia que chamou a companheira para ir embora, mas ela se recusou. Com o sumiço de Taísa, a família acionou a polícia e na manhã de sábado o corpo dela foi encontrado na água. Familiares desconfiam de afogamento. Eles contaram que a mulher tinha medo de entrar na água e não tinha costume de nadar no local. Peças de roupas de Taísa foram encontradas nas margens do lago. A polícia civil de Campo Belo instaurou um inquérito para investigar o caso. Estranho esse caso, hein? Pessoa que não está acostumada a entrar na água, não gosta de nadar. Nunca entrou num lugar como esse. Estava com o namorado, o namorado falou assim, vamos embora, não quis ir, se recusou, segundo ele. Ele deixou ela lá sozinha? A polícia está investigando. 2A 2, o namorado, o namorado falou assim, vamosbrar�를! 1A 2, o namorado falou assim, vamos partir. 2A 3, 2A 3, 2A 4